E aí, eu sou o Nim. Seja bem-vindo de volta ao Spider-Man. Fala real comigo. Se esse barco do diabo se espalhar na cidade, qual é o pior cenário? Ah, você sabe. Ronda minha mundial, fundo do mundo, essas coisas. Por que eu fui perguntar? E bom, esse aqui é o Spider-Man. Vamos continuar a nossa jogatina, fazer a missãozinha principal ali. Vou trocar esse uniforme. Maravilha, vamos lá certinho. E já deixando aquele velho recado de sempre, hein, cara. Tô tentando aí chegar aos mil inscritos aí. Sei que vai demorar um pouco. Tô bem longe disso ainda. Mas, bom, conto com a sua ajuda, se você puder ajudar. Deixando um like, uma inscrição, seu comentário. Quem sabe convidar um amigo pra ver o vídeo. Sua ajuda é muito importante. Isso, claro, se você puder. Se não puder também, tamo junto. Tamo tranquilo. Estamos prontos, doutor Michaels. Isso é um bafo do diabo. Se chama GR-27, não? Tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas, isso pode... Não se preocupe, somos os melhores do mundo. Já me sinto bem melhor. Código 381, pacote a caminho. Por aqui, doutor Michaels. Que droga é essa? Inimigos, protejam o bagote. Inimigos, protejam o bagote. Inimigos, protejam o bagote. Inimigos, protejam o bagote. Bem-vindo ao porto! E isso tudo porque são os melhores do mundo Ah, maravilha. Mas aí vocês estão lidando com o Homem-Aranha, vocês têm que me respeitar um pouco mais, seus otários. Ah, meu irmão. É porque estão acima do caminhão que a gente não briga não, rapaz. É, esse bagulho de tomar menos dano por bala está me ajudando bastante, velho. Seus animais. Nossa, por que todo mundo está lançando mísseis do nada? Não é, rapaz? Ai, oxe, como é que eu caio disso? Ah, mano. Pô, brincadeira. Ai, corno. Eu preciso humilitar esses caras antes de ir atrás do livro. O que a gente quer de R$2,00? Ah, que é isso? Ah, mas não é muito fácil. Aqui o que a gente quer desafios. É meu irmão, você me respeita, rapaz. Não está... Ah, começou com essas merda. Dos mano de chicote. Não sei o quê. Alegria, por que a gente não vai cair uma frente. Bosta, não está sejando. Ele está voltando, ele está vindo e destruirá todos os pecadores. Desculpa! Ele é bem cavalo, a minha aranha. Pelo amor de Deus! Qual é a situação? Você capturou o Lys? Estou deitando! Calma aí, já. Fiquei assim também não. Estava achando que isso aqui é bagunça? Mas tá! Faça um perigo! Meu fico com isso! O que está fazendo comigo? Mostramos o meu novo presente! Ih, deu merda! O que é isso? Vou ser sincero, eu queria te trazer aqui. Minhas habilidades me dão certo a... persuasão. Andei observando você. Eu estava te esperando na prefeitura. Você não apareceu. Onde está? Isso é real? Ou é a minha mente? É uma feta. Tantas morreram. Sem nenhum herói para salvá-los. Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa. Qual é, meu irmão? Você é moleque agora? Volta aqui, pô. Vamos trocar soco. Seu merda! Uma atitude inútil. E onde estava o Norman durante tudo isso? Fugindo ao lado. Ele sabia o que ia acontecer. E fugiu. Norman é um câncer oculto nessa cidade. Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio na sua condição. Norman se esconde em uma máscara de mentiras. Eu vou destruindo. Cadê esse cara, velho? Se bosta. Vamos trocar soco, rapaz. Você fala muito. Você é moleque, rapaz. Valeu, mas eu dispenso. Seu merda! Você vai! Vamos trocar soco, rapaz. Você está falando muito aí. O negócio não é trocar soco e ver o que se resolve. Não é assim também não, pô. Não, meu irmão. Martin, o sangue dele está nas suas mãos. É, seu bosta. Vai, Drone. Atira nesses caras aí. Eles morrem com soco só mesmo. Um golpe. Um golpe. Um golpe. Um golpe. Um golpe é para você. Um golpe. Um golpe. porra o o o o o o o o o Você sabe o que é, enfrentando! Abre em frente à frente de minha mãe. Não pode pior as questões! Se for o seu poder! Virou um ponto perfeito, Galena! A들�á o que é a força do diabo! Toma aí de volta, seu merda. Não. Joga lá. Se pode ou não, não sei se eu sei que aqui é o Homem-Aranha, que é o Vapo. Exatamente. Isso ali, filho. Eita, hein? Aí arrebenta a minha aranha. Você está bem? Eles pegaram? Sim. Eu devo me preocupar? Muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De desconha. O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas. A culpa é sua. Minha culpa. Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Ah, está dando mole aí, Homem-Aranha. Mari. Vamos avisar o Sr. Osborne agora. Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. Não, o Homem-Aranha deu mole. Não, mole. Mole. Yuri, me diz que tem uma pista da localização do Martini. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preso depois da batida. Sedã preso. Maravilha. Me deixa terminar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preso compatível no estacionamento perto da canal e da reação. Você é uma boa policial, Yuri. Estou indo. É, né? Spider-Man. Alô? Isso está funcionando? Doutor Michaels? Como você me ligou? Peguei emprestado um rádio da Stable. Escuta, terminais de transporte são os pontos mais prováveis de liberação do Bafo do Diabo. Aeroportos, pontos de ônibus e estações de trem se espalha como o vento desses lugares. Por que a Oscorp está fazendo uma arma biológica na cidade? Não deviam usar um bunker no Ártico? O Bafo do Diabo é pessoal para o Norman. É a obsessão dele há décadas. O projeto quebra todas as leis estaduais e federais. Mas ele não se importa. Se a população descobrir, a reeleição dele já era. Esquece a reeleição. Ele seria julgado em Haia por crimes de guerra. Por que está me falando isso? Você não é tão culpado quanto o Norman? Sim, totalmente. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Man. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Por favor, proteja a cidade dos nossos erros. Deixa com o pai. Deixa com o pai, que o pai é brabo, é zica. Ah, está muito longe. Com todo respeito, vou de viagem rápida. É, está bom. Onde já se viu? Não queria iniciar a transmissão para se pôr agora, não. Com todo respeito. Mas não tem muito jeito, não. Vamos fazer isso aí. Deixa eu pegar a habilidade. São dois pontos. Este aqui é de rubir o inimigo com o escudo. Esse aqui eu posso jogar os mísseis que joguem mim de volta. Esse aqui é muito bom. Deixa eu comprar essa habilidade. Mensagem do doutor. Isso aí. Ei, meu Deus do céu. Espera aí, doutor. Espera aí, doutor. A gente vai ter que fazer o negócio aqui primeiro. Droga, o bafo do diabo sumiu. Vou ligar para a MJ avisar. Aqui é a Mary Jane Watson. Deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder. O que você está aprontando, MJ? O Stan te disse que os demônios estão procurando algo na Grand Seinfeld. Mas o que eles vão querer daqui? Provavelmente esqueçam o vírus. É verdade. Eu quero contar o que eu estou fazendo. Na verdade, não esquece. Ele provavelmente vai me mandar para casa me acorrentar o meu notebook. Eu vou dar uma olhada rápida e conto o que descobri. A série patenteada da Oscorp de conexões inteligentes equipadas com sensores reduziu em mais de 94% as fatalidades acidentais em batalha. Provavelmente é isso então. Armas. A equipe de pesquisa e desenvolvimento da Oscorp está elaborando uma nova forma radical de bateria que recarrega sozinha a partir de ondas sonoras. Em apenas alguns meses, você poderá ter um telefone que nunca mais precisará carregar. Maneiro. Legal. O revolucionário drone médico de evacuação ou TMA oferece assistência emergencial imediata até nas áreas mais justiças do mundo. Tá. Tem mais coisa para cá. Vamos ver. Se for a mesma coisa. De cortes de papel a ferimentos de bala, a nanotecnologia patenteada da Oscorp pode acelerar em mil vezes a cura do seu corpo. Não oferecemos só economia, mas também uma vida sadia. Maneiro. A Oscorp faz bastante coisa, né? Pena que não é mostrada em lugar nenhum. É verdade. Vamos ver isso aqui. O mecanismo de dispersão microbial cai. Ah, ela tá aqui, ó. De fato, é isso daqui. E isso. Demônios! Demônios! Defensa. Defensa. Vai! Vai! O que você quer? Quero você no Terminal Grand Central, em meia hora, sozinho, ou vai ter mais sangue em suas mãos. M.J., eu tô indo. Você se feriu? Não, eu tô bem. Mas corre. Tô correndo o máximo que posso. O que você tá fazendo aí? Eu explico depois. Escuta, o Lee vai lançar o bafo do diabo. Você tem que sair daí. Ele não vai fazer nada até o Norman Osborn chegar. Espera, esse sempre foi o plano dele. Responsabilizar o Norman, obrigando o próprio a lançar o bafo do diabo. Até que faz sentido. De um jeito psicótico e doidio. Tá, cheguei. Vou entrar no Terminal agora. Devo tomar cuidado com alguma coisa. Parece que tem uns drones patrulhando. Acho que ele se preparou pra você. Tudo bem, eu tô no sistema de ventilação. Tem alguma saída segura? Calma aí, Jovem. Calma aí, calma aí. É uma maneira a interação. E aí, Lola? Ninguém ouve, né? Interessante. Se eu chegar mais perto, os drones vão me ver. Tá vendo esse tablet aqui? Ele controla os drones. Dá pra pegar? Dá. Se você distrair eles e não morrer. Tô pronto. É só falar. Vamos ficar aqui. Tá. Tô pronta. É agora. Sim, Lola. Sim, Lola. Bora mais gente, bora mais gente. Tá bom. Vai. Salvamos, salvamos, salvamos. Pega o bagulho e fica doido. Eu não vou aceitar isso sem lutar. Não, seu merda! Espera! MJ, o que tá fazendo? Vamos tentar ficar calmo. Sim. Porra, banho e pinga. Escuta, eu sou repórter. Tenho linha direta com o prefeito Ockhorn. Posso garantir que ele chegue na hora certa. Bom. Primeiro. Solta aí. E aí, o senhor disse que ele sabia como ele ia fazer o que ele ia fazer. Vão ser. Vou te contar, cara. E aí, o senhor disse que ele ia fazer. Vai. Meu irmão, dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí que o namorado da mina é o Miran. Tem que respeitar um pouco mais. Tão vindo, pula logo daí! Vai, Homem-Aranha, contigo, limpo. É só Homem-Aranha jogar uma teia ali, né, rapidamente. Ah, valeu, falou, Atari. A velocidade da luz, rapaz. Eita! Drones, se proteja! Ainda tá com o tablet? Tô. Tem que ser rápido. Tá bom, eu consigo. Vai, vai. Quase lá. Consegui! Bom trabalho, agora vamos tirar você daqui. E o barco do diabo? Eu volto pra pegar. Não, somos parceiros, lembra? Dá pra discutir depois? Se a gente não ajudar, eles podem morrer. Você também. Eu não posso deixar. Não. Eu me meti nisso sozinha, eu me viro pra sair. Como assim você se meteu nisso? É, mano. Rolava ele na teia e é isso aí, pô. Isso, eles são muitos. Então vamos nos livrar deles, em silêncio. Ali, ó. Vai lá, filhão. Vai lá que o camerão vai te catar. Agora sim. Pega ele. Dá pra pegar esse aqui também, ó. Isso. Muito bom. Maneira a interaçãozinha aqui, cara. Da hora. É sim. Peraí que aqui tem que ser na paz e na tranquilidade. Se for afobado, dá merda. Vai. Tá, menos um. Acho que dá pra nós pegar esse cara aqui agora também. Isso. Tem vagabundo lá, ó. Tá. Deixa eu vir aqui. Não, filho. Volta ali, pô. Isso. Volta ali pra nós pegar você também, pô. Seu bosta. Ah, merda. Faz o seu, pô. Aí, ó. Pega o cara. Isso. Deixa eu descer aqui. MJ, você sabia que o Lee estaria aqui? Não, exatamente. É, sabia sim. Pensei que alguma coisa fosse acontecer, mas não isso. Sabia assim que ela é pilantra. Quem não falou? A gente não é parceiro. Parceiros confiam um no outro, Peter. Como assim? Eu confio em você. É, quando eu tô em casa no meu laptop. Ué. Dá pra gente continuar salvando a cidade? Não sei se eu falo nada não, Mary Jane. Você parece doente. Ih, rapaz. Pera aí que isso aqui vai ser um complicadinho, hein. Tá. Primeiramente... Eu vou te... Tá. Aí, rapaz. Aqui vai ser meio complicado. Vai ser meio doideira. Calma aí. Deixa eu recuo um pouco. Finalizar essa merda aqui de forma diferenciada. Tá. Ali não vai acertar o cara. Ali, talvez. 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 Vamos ver. Não. Tá. Tranquilidade. Aqui vai chamar a atenção dele. Se ali chamar a atenção, aqui dentro vai chamar mais ainda. aqui dentro. Acho que é mais distância, velho. Isso. Pega o cara. Isso aí, meu parceiro. Vamos ver o que tá acontecendo. Vem aqui dentro, filho. Olha o barulho de dentro. Vai lá ver o que que é. Ah, tá de sacanagem comigo? É um guerreiro. Que guerreiro? Que guerreiro? Isso, meu parceiro. Mano, essa parte aqui tá bem chatinha, hein? Olha a meranha. Dá o vapo. Isso. Como é que ninguém vê? Eu não faço ideia. Mas se ninguém vê, ninguém vê. Tá, chama a atenção de alguém. Ó, lá dá pra pegar. Pega lá então, isso. Pega ali também. Bom. Tem muito mais aqui. Tem uns candangos aqui ainda. Bom, eu resolvi parar o vídeo por aqui. Porque já tá ficando muito longo. Então, no próximo a gente continua. Obrigado por ter sido até aqui. Espero não gostar, deixe um like. Até a próxima. Valeu e falou. Tchau, tchau.